Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Bom, estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a comunicação com extraterrestres através da psicografia. Nos chamados contatos de quinto grau, são os contatos que nós chamamos de paracontactados, todos aqueles indivíduos com alguma capacidade mediúnica, paranormal, que entram em contato com os seres extraterrestres. E hoje nós estamos aqui para falar então sobre a psicografia extraterrestre. Da mesma forma que um médium como Chico Xavier, como Divaldo, que psicografou centenas e centenas de livros através dos espíritos, a pergunta é, por que uma entidade extraterrestre evoluída, que vive também no plano espiritual, assim como os mortos, não poderia psicografar uma mensagem através de médiums sensitivos? Bom, a minha experiência mostra que desde o começo da ufologia, ocorreu uma grande divisão entre os ufólogos. Existem os ufólogos materialistas, aqueles ufólogos casuísticos, que ditos científicos, e os ufólogos que nós chamamos de esotéricos ou espiritualistas, que incorporam então toda essa fenomenologia espiritual, espírita, umbanda, nós temos grandes médiums de umbanda no Brasil, que canalizam psicografia extraterrestre. Nós temos um famoso no Rio de Janeiro, que é o Universo em Desencanto, aqueles três, quatro livros, que segundo eles são psicografados por extraterrestres, o médium que era o médium de umbanda, e criou a cultura racional, até onde o Tim Maia fazia parte durante um tempo. Então, nós temos um grande ufólogo que já partiu, de nosso meio não faz muito tempo, Luiz Gonzaga Escortes, que lá na década de 70, 80, publicou um livro, Mensagens Extraterrestres, e segundo ele, todo o livro psicografado por uma entidade extraterrestre. Então, nós tínhamos na década de 80, 90, uma revista americana aqui no Brasil, que se chamava Ama Luz. E nessa revista só tinha mensagens psicografadas ou canalizadas, segundo ele, por channelings americanos, só americanos, de mensagens extraterrestres. Tinha até Astar Sheeran, e todo o pessoal que canalizava naquela revista. E nós temos um livro muito famoso, da década de 70, do comandante Astar Sheeran, psicografando através de alguns sensitivos no mundo. O primeiro foi Jorge Vantácio, nos Estados Unidos, depois um grupo na Alemanha, lá na Alemanha também psicografou Astar Sheeran, e depois no Brasil um grupo da Bahia psicografou uma parte de mensagens do comandante Astar Sheeran. E isso foi publicado um livro no Brasil, onde metade do livro era canalização da Alemanha, dos sensitivos alemães, e metade era de um sensitivo aqui da Bahia. Então, é verídico nós entendermos que a psicografia extraterrestre é uma coisa perfeitamente normal quando você pensa, naquela máxima que eu sempre ensino a todos vocês, que todo extraterrestre que nos visitam, avançados, estão mortos. ou seja, ele opera no mundo dos mortos. Eu sempre falei, que os americanos estão um milhão de anos atrasados na ufologia, exatamente por não entender este parâmetro da vida após a morte. Todas as raças avançadas no universo não habitam planos materiais mais, eles já ascensionaram para planos superiores, já ascensionaram para dimensões mais elevadas e mais avançadas. Tem um seriado famoso, que é Stargate. Stargate começa com SG-1, com aquele seriado. Primeiro um filme de longa metragem, depois eles fazem um seriado chamado SG-1, depois eles fazem um outro chamado Stargate Atlântida, que eles encontram um portal na Antártida, totalmente operacional, e deslocam esse portal para uma outra galáxia, que se chama Galáxia de Pegasus, e lá eles encontram uma cidade totalmente intacta, avançadíssima, com uma tecnologia inimaginável, só que lá eles não encontram nem um ser humano. A cidade está totalmente operacional, porém totalmente vazia. E com o tempo eles vão descobrir uma coisa muito interessante nesse seriado, que todos os atlantes ascensionaram. Eles não mudaram de planeta, não foram para um outro planeta, eles ascensionaram. E esses atlantes monitorizavam toda a operação dos terrestres, via espiritual, via como os espíritos nos observam, nos olham aqui. Então, é bem isso, tá? Então, psicografia extraterrestre é uma realidade no meio ufológico esotérico. Namastê, pessoal. E aí, pessoal.